Oi gente, tudo bem? Hoje é domingo, já vou falando para vocês, deixei até o final deixar o like, porque o final, gente, vai ser bem legal também, não sei como vai ser, mas vai ser legal. E se inscreve no canal, comenta e me acompanha aqui nos stores do YouTube, que tem store, me acompanha aqui também. E esse é o carro também que vai com nós, eu não falei para onde eu estou indo, afucarando, gente. Diz o meu esposo que eu já fui duas vezes, mas não estou lembrando não, assim, só passei por dentro, né? E já volto. É isso, gente, está uma família toda, olha o carro ali, outro carro aqui, tem outro carro do meu cunhado, do pai da Bia, né, que foi, não sei se já está lá na frente, e é isso. É, o que eu quero falar para vocês? Gente, o céu está lindo lá atrás, é aqui que está mais, mais, ó, está mais azul, ó, é, lá para trás, está mais azul, está mais, mais maciado. É. Ó, agora não é todo mundo, nós vamos, aquele ali também vai com nós, ó. O meu pai está lá no fim. É, né, Bia? Aquela ali é minha cunhada, meu cunhado, minha sogra está ali, a tia também, de Fátima. Estamos todos indo, vamos, vamos com Deus, Deus nos guarde, huuuu. Gente, né, parou aqui, né, que a prima do meu esposo está abastecendo, não, o meu cunhado está abastecendo o carro, daí ele está esperando o ex. Gente, estou com sua blusa de abacaxi, ó, estou chique, não estou não, Ray-Ban, coloquei agora, da minha irmã, mas ele está sujo, tem que limpar ele. Aham, bigarreiro. Aí ela está aqui, no posto, minha cunhada está ali com o carro. Cadê isso? Não, Bia. O posto é aí que fica o caminhão, ó, uma foto. Nossa, dá pra eu ver aqui embaixo do caminhão, o céu. Dá, né, Bia? O céu está lindo hoje. A Bela aqui, ó, a Bela está falando tudo isso que tu viu. Ai, pô. Ah, olha aí o labião, o meu tio de rebola. Gente, nós chegamos a Pucarana, eu tentei filmar a Pucarana, mas só que quando viu, a gente estava passando o carro. Mas nós chegou, gente, que legal. Essa cidade, gente, parece Londrina, mas é um pouquinho pequena, sabe? Tem semáforo, tem mercadão. Olha lá o Condor. Legal, aí eu queria entrar ali, só para, só para entrar mesmo. Legal, gente. Passei perto de Maringá. Não perto, né? A sinalização para ir para Maringá, um monte de cidade. Ficou bem legal. Ai, eu vou fazer pra vocês. Ai, só... Bia está animada, Bia? Eu estou. Cadê, Bia? Bia está escondida. Amor. Gente, estamos perdidinhos, a Silva. Estamos pedindo informação para a mulher. Ai, não quero descer o negócio. Ó, ela está ali explicando para nós. Está vendo? Estamos aqui. Ai, o negócio da câmera coisou. Ai. Então, estou pedindo informação. Ela explicou, muito obrigada, mulher. Você é muito gentil. Ela explicou bem explicadinho, gente. A, B, C, D, E, F, G. H, I, J, K, L, M, N, O, P. Q, R, S, T, U, V. W, X, Y, and Z. Now I know my ABCs. Next time won't you sing with me? A, B, C, D, E, F, G. H, I, J, K, L, M, N, O, P. Q, R, S, T, U, V. W, X, Y, and Z. Now I know my ABCs. Next time won't you sing with me? Olha que menininho, mais fofo, com vontade de morder. Olha a nené. Olha a papila. A Maria. Gente, eu coloquei aqui. Eu coloquei aqui. Gente, vergonha. É a câmera, amor? É. Aqui, olha a câmera. Gente, aqui neném mais fofo. Eu vou mais der o quê? Eu vou mais der o quê? Vamos mais der? Tá. A, B, C, D, E, F, G. H, I, J, K, L, M, N, O, P. Gente, agora nós estamos indo embora. Eu não mostrei o almoço pra vocês, mas tinha muita coisa pra almoçar. Já estamos indo, estamos dando carro. Ih, tá chovendo, gente, ó. Só chuva. Tudo embaçado, porque não tem como abrir, porque a chuva entra aqui dentro. Então nós estamos indo embora, estamos arrumando GPS, ó. E é isso. Chuva cai, povo, tudo lá dentro. E vamos embora. Vamos, vai, a um. Gente, comi, ah, não sei, teve bolo, que delícia de abacaxi, muito gostoso. Gente, parou de chover, ó. Aqui está a cela, o banjão, ó. Mas debaçou tudo cá, ainda bem que deu uma paradinha. Estamos na estrada ainda. Ficaram lá atrás, ó. Ai, pô, foi muito gostoso, ó. Agora vamos embora. Vamos botar a fidelidade. Olha o de pé de manga. De banana, né? Olha o de pé de manga, gente. Tudo isso aqui que vocês estão vendo, é tudo pé de manga. Manganzão, manganzão. Mas tem um estergo danado aqui, hein? A manga podre cai, ó. No chão. Mas é o chão. Vixe, verdade. Olha o chão, está bem semelhado. Ó, na binda a gente ficou perdido. A gente não, é. Agora na volta, o outro carro, não sei pra onde que foi. Não, o parente que me expulso. Gente, cidade grande é assim. A gente se perde, tem que ter o GPS, né? Senão é ruim, né? O GPS ajuda muito. Aí, foi. Mas é isso, o Fé parou aqui, não quero perguntar dele, né? Tavam bem perdidos no meio da estrada. Na cidade grande. Perdidos na cidade grande. E o? A polícia passou ali na frente. Olha lá na frente, tá? Ó, fez a verdade. Gente, cheguei em casa. Meu Deus, que viagem maravilhosa, gente. Dormi no carro. Cheguei aqui, já fiz um suquinho natural pra Maria de laranja. Ela tá bebendo, ó. Tá vendo? Ela pediu. Suquinho, daí eu fiz. Quer dizer, eu e ela, né? Que ela quis me ajudar. Daí eu deixei. Ó. Aqui. Aqui não choveu, gente. Acredita, ó. Solzinho gostoso. E lá em Apucarana, mas choveu, é chupido mesmo. Mas é isso, eu vou desfazer minha mala, porque... Olha a mala, oi. Ah, é que tem que coar o suco, deixa eu coar. É porque tá cheio de negocinho. Ó, tá cheio de negocinho, gente, ó. Então, eu vou pegar aqui a peneirinha. A mais pequenininha. Ó, ó. Minha esposa comprou outra peneira. De mim, porque a outra ele pegou pra limpar o negócio do peixe. E, gente, fica cheiro de peixe. Como fica? O Chico tá quietinho ali. Olha só, ó. Tô coando o suco aqui, ó. Ó, tanto de negocinho. Que não passa na mamadeira, gente. Não tem quadro. Eu limpei meu fogão, gente, porque ele tava bem sujo, sabe? Esse caneco aqui tá virado, porque ele tava... É, como fala? Secando, daí ele virou aqui no fogão. Mas não tem nada, ó. Só tava secando mesmo. E aqui é o caneco do leite, né, que eu lavei. E fervendo a chupeta. E é isso, gente. Gente, ó. Tá uma poeira aqui, ó. Eu vou... Eu vou limpar. Tá muita poeira, ó. Então eu vou limpar aqui. E é isso, gente. Vê se eu vou logo por aqui. Vou tirar a roupa do Tavaral da Maria. Cender a minha. Colocar meus paninhos de prato pra lavar. E vou ver se minha irmã tá lá na casa dela. Mais tarde eu vou lá. Minha irmã que casou, né? Beijo, fique com Deus. Passa nos canais parceiros e tchau. Se inscreve no canal e deixa o like. Se vocês gostaram do nosso passeio mesmo hoje, que foi perdido, passeio em família, né? O almoço em família. Tchau.